Galerinha, perguntar pra vocês aqui, mano, vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam em livramento? Pois é, acho que isso é uma coisa que aconteceu comigo aqui agora. Eu ia gravar outro vídeo pra vocês, só que vou atrasar, então vou gravar aqui mesmo, vou gravar aqui agora mesmo. É, esse vídeo aqui é pra falar pra vocês que meu canal vai voltar ao normal. Graças a Deus sumiu os dois strikes que eu tinha tomado, então agora eu já tô despreocupado. Já posso postar vídeo de volta no meu canal, eu tava com medo de perder por conta disso. E teve um YouTube lá que foi lá e começou a me difamar lá e as pessoas começaram a denunciar meu canal. Através desse cara, começou a denunciar meu canal, eu tava quase tomando o terceiro strike, eu perdi o meu canal definitivo. E graças a Deus isso não aconteceu, por isso que eu tava sumindo aqui. Tem um vídeo anterior pra quem não assistiu, eu explicando isso aí, galera. E agora, mano, eu tava lá na porta, hoje cedo, o meu pneu do meu XRE tava careca, eu fui na oficina trocar o pneu, né? É, vou trocar o pneu porque não dá pra rodar mais assim, tá careca demais. Vou acabar dando um desacerto, acidente, tô tomando a multa. Fui, troquei o pneu do XRE, falei, é, hoje de tarde eu vou dar um grauzinho, porque tava o pneu careca tem tempo, então eu coloco o pneu novo, agora tá melhor pra dar uns graus, né? E fui sair de casa agora, deixei a mão, fui na oficina, trocou o pneu da oficina em casa, dava uns 300, 400 metros. Fertinho demais, tá ligado? Trocou o pneu, fui pra casa, cheguei pra ele, parei a moto na porta de casa, entrei pra dentro. Almocei, na hora que eu fui voltar, aí deu uma descansada que os caras foi, marcou, foi pro grau, bora pro grau, bora pro grau. Eu saí lá fora pra montar na moto, a moto pneu murcha, falei, nossa senhora, parece que alguém tinha murchado no pneu lá na porta de casa, tá ligado? Acho que alguém tinha murchado, porque não tava furado, parecia que tava furado, mas não tem que contar murcho, mas quando tá furado, murcha tudo, e não tava tudo, pouco murcho. Isso eu voltei, vim até o poço que encheu o pneu, cheguei aqui, pneu da moto, a câmera rasgou, estourou tudo. Aí já mandei no grupo pros caras que falaram, ó mano, não vai dar pra colar no grau, porque o pneu furou, e pá, até eu achar um lugar pra colar, com certeza vai ter que trocar a câmera. E aí os caras dão endereço de um lugar ali pra trocar, só que é longe pra caramba, pra ir montado pro pneu furado, tá ligado? Foi isso que aconteceu aqui, ó, ela aqui tá na minha frente, tô no mesmo lugar sentado aqui, onde que o pneu terminou de rasa, onde que eu fui encher aqui, vi que não tinha jeito mais. É que eu tô num posto aqui, minha cidade, passei aqui, tem uma bomba de ala ali pra encher o pneu, olha lá como é que tá a família. Já era, mano. E deu ruim, galera, deu ruim, deu ruim mesmo, aí eu ia reclamar, tem muita gente que uma hora desse ia reclamar, né, pô, morreu o meu grau, vai dar pra mais ir pra dar o meu grau, e pá, que não sei o que. Paraná, eu não, galera, a única coisa que eu pensei nesse momento aqui que meu pneu furou, foi que Deus me deu um livramento de algo ruim, algum acidente, alguma coisa, algum desacerto que ia acontecer comigo. O lugar que eu tava indo empinar, ficar 10, 15 quilômetros da cidade, tipo, lugar, é outra cidadezinha, nós tava indo pra esse lugar lá, e tipo, você pega a pista BR, cheio de caminhão, essas coisas, e meu pneu furou, e não deu pra mim, né, véi, tipo assim, era pra reclamar, pra falar, ah, pô, meu grau, não vou dar mais o grau, eu tinha dito quando dava o grau, ia dar hoje, só que não, galera. A única coisa que eu fiz aqui foi agradecer a Deus, colocar as mãos pra cima aqui, agradecer a Deus por esse livramento, pode ter sido um livramento, né, da ETI, de acontecer algum acidente, algo pior, então, prefiro o pneu furado mesmo, é o prejuízo na câmara de ar, do que o prejuízo maior, né, as consequências maiores. Então, galera, quando eu acontecer essas certas coisas com vocês, só agradeça a Deus, vai, agrade, para, e não reclama, agradeça a Deus, porque talvez Deus tá te livrando de algo muito pior lá na frente, então, isso aqui faz uma coisa, é, acontecer uma coisa ruim com você, pra evitar uma pior lá na frente, então, isso é uma coisa que eu acredito muito, acredito muito em Deus, e eu sei que Deus faz as coisas todas a certo, então, a gente não deve reclamar de nada, tudo que acontece na vida da gente é pela permissão de Deus, então, a gente não deve reclamar de nada, de nada mesmo, e tudo que acontece na sua vida, você tá, na pior, você tá acontecendo, é porque Deus tá, permitindo que você passe a sua vida, e Deus não coloca nada na sua vida, que você não, não coloca nenhuma carga na sua cabeça, nas suas costas, que você não consegue carregar, Ele não coloca nenhum desafio na sua vida, que você não consegue cumprir, entendeu? Se Ele te deu esse desafio, se Ele te deu essa missão, se Ele te deu, é, se você tá passando por esse momento difícil, é porque Ele colocou na sua vida, é, essa missão, essa batalha, pra você lutar e conseguir, porque você é capaz, mano, deixei uma frase aí pra vocês, tá ligado? XR1 tá aí, ficou aí, pneuzinho furado, sei lá, eu gravo, vou ter que voltar pra casa, tô gravando o vídeo aqui mesmo, porque, é, até chegar em casa ia demorar, e pra gravar o vídeo e tal, ia enrolar mais ainda, e já tô gravando aqui, logo aqui, agora eu vou ter a casa de minha mãe, é um pouco perto daqui, eu vou, acho que vou na casa de minha mãe, deixar a XRE lá, hoje é sábado, vou deixar a XRE lá, e vou pegar a bros dela, pegar a brosinha dela, pra mim ficar, pra mim, mais tarde eu tenho que ir ali, eu tenho compromisso, aí eu acho que eu vou deixar a XRE lá, e vou pegar a modela, que eu acho que ela não vai precisar, e eu vou colar o pneu só na segunda-feira, aí segunda-feira eu já pego, ela já tem oficina aberta, aqui na quebrada não tem oficina nenhuma aberta em lugar nenhum, mano, vou lá fazer esse corlogue lá na casa de minha mãe, pegar a modela, porque vai ficar de pé aqui na cidade, que é foda, lugar tudo longe, tudo lugar que você vai é longe, e hoje de noite eu tenho um compromisso pra ir ali na negócio ali com Maria, e de pé não vai ter que comer, né? Vou lá ver se vai dar pra minha mãe emprestar a motota também. Então bora lá, né, rapaziada? Bora com o Noizinho, que eu já vou lá buscar a brosona. E, mano, esse videozinho que era só pra falar com vocês, o canal tá de volta, e aconteceu o desacerto aqui, né, mano? Vou ter que parar de filmar aqui, que eu tô sem a GoPro, então eu vou ter que ir lá, chegar lá, pegar a brosa, e eu volto com vocês, galerinha. E aí, mano, chegando aqui na casa de minha mãe, achou oficina aqui, só que ia pegar, rapaziada, eu acho que o dano do cara lá, do dono da oficina aí, da loja, já foi embora, e aí não vai ter como trocar mais, sabe? Ela tem a cama de ar, mas não tem como trocar, então mesmo assim eu vou ter que chegar na casa da minha mãe e pegar a broseira. Fechado demais. Então bora, tá bora. E aí, galerinha, a broseira já tá na mão, tá sujinha também, viu? Tá igual o meu XR1, e o XR1 vai ficar aí, né? Vai ficar intocada aí agora, já bem que é a motota da minha mãe que vai salvar, sabadão e domingo. Tô bora lá, né, família? A seta tá ligada até agora, mas vou curar a pessoa dele, nem que ela já sabe, gravando a motovol com o telefone na mão com vocês, tá o ó, a broseira aí, mano? Tô sentindo pequenininha a motovol, costumei que o XR1, mara que a limpeza. Aí, rapaz. Costumei que o XR1, a mota parecia que tá, sei lá, achava a brose grande. Quando eu tinha 160, eu botava na brose minha mãe, parecia que a brose tava grande pra caramba. Agora vou andando nela aqui, depois que eu dei o XR1, parece que a brose ficou mais grelinha, mano. Cê é louco. Agora eu vou pra casa, passar ali quem comprar a parada ali também, e vou direto pra casa encerrar o vídeo pra vocês, galera. Tá aí, né, família? Vamos chegar em casa de broseira, ela que vai ser o rolê do final de semana, acho que amanhã já vou gravar um videozão com ela também, aproveitar que ela tá comigo, e nós vamos dar uma embaçada com ela. Cê é louco, mano, suga aí. Abri, meu amorzinho. E aí, cabeçudo, melhorou? Melhorou, véi? Não, não. Tô melhor do que eu tava, mas... Hã? Tô melhor do que eu tava. Você tava? Maria. E é isso aí, galerinha, mano. Eu gravei esse vídeo aqui só pra falar pra vocês, galera, só pra mostrar pra vocês que eu tô de volta, tá ligado? O próximo vídeo que vai sair no canal, galera, é um vídeo que já tá gravado, já tem, ó... Desde quando eu mudei pra cá, eu só não soltei, que nem eu falei pra vocês que eu tava com medo de tomar o terceiro strike. Por isso que eu não tinha soltado vídeo, tem vídeo gravado aqui que eu não soltei. Então, o próximo vídeo vai ser um vídeo que eu vou soltar que já tava gravado aqui, tá ligado, rapaziada? Então é isso. Deixa o like, deixa o comentário também. Se vocês gostaram que eu estou de volta aí, né, galera, com o meu canal. Você é louco, mano, muito tempo sem gravar vídeo, sem nada no canal, mas tá ligado que eu tava pegando, né? Expliquei pra vocês no último vídeo e vocês entendem, espero que vocês entendam. Então é isso, mano, o próximo vídeo vai ser um vídeo antigo, já que eu gravei, quando eu mudei pra cá, mas eu vou postar aí pra vocês. Tamo junto aí, até o próximo videozão aí, se Deus quiser, galerinha, é nóis e... Tchau, 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 tchau.